E no Aqui Tem de hoje tem P-Dragon Chevrolet, nosso novo parceiro, parceiraço pra você. Olha gente, seu presentão tá aqui, viu? Novos e semi-novos com o melhor preço de Manaus e um super atendimento e com certeza o melhor pra você. Pensou em carro ou pensou em Chevrolet? P-Dragon Chevrolet. Aqui no Aqui Tem. Como é que tá seu carro, hein? Como é que tá o pneu do seu carro? Como é que tá o alinhamento, o balanceamento, hein? Fala pra mim. Tá estranho, né? Já sei, já sei. Então pronto, ó, vou te dar uma alinhada especial pra você. Nós estamos aqui agora na mais nova loja do Grupo Shop dos Pneus Multimarcas. É isso mesmo. Ó, e também tem Castelinho, materiais de construção com novidade, com promoção, novo estacionamento e ingressos pro show do Alexandre Pires. É isso mesmo. Quer saber como é que ganha? Então continua assistindo aqui o Aqui Tem. Estamos aqui novamente pra apresentar o nosso serviço, novidade pra vocês. Inclusive a Golfinho agora tá com uma expansão e ampliação de seus pontos na cidade de Manaus. Peraí, peraí, peraí. Pessoal, você já entendeu que tem novidades no nosso programa hoje, né? Ó, vem cá, vem cá. No programa de hoje tem Personal Fitness Club, tem o Beto e tem promoção rolando, não é isso, Beto? Vai ter sim, Matheus. Hoje vai ter dois voltos na Personal Fitness Club de liberação mil facial, só pra você. Então não perca que aqui no Aqui Tem tem Personal Fitness Club. Com variedade, com qualidade e com certeza com super atendimento. Vamos dar uma volta na loja agora. Daqui a pouquinho você vai conhecer o Gerentão e com certeza o melhor produto com o melhor preço de Manaus aqui na Casa do Azulejo. Oi pessoal, a partir de agora aqui pelo SBT Amazonas começa mais uma edição do nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem os melhores parceiros pra você, cliente, você telespectador, economizar de verdade. Nós estamos aqui em um dos pontos de Manaus pra trazer pra você a partir de agora tudo pra sua economia real. E desde já o nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua interação pelas redes sociais. Aqui no Facebook, nosso Facebook, anota aqui embaixo aqui o nosso Facebook. O nosso Instagram também tá aqui embaixo aqui, ó. E o nosso WhatsApp. É só participar agora, você manda seu beijo pra quem você quiser, compartilha o nosso trabalho. Que bom, que alegria ter você conosco. E pra você que quer anunciar conosco, muito fácil também, viu gente? É facinho demais. Anota o telefone 8177-0664. 8177-0664. Você liga agora, agenda uma visita e com certeza sábado que vem estaremos juntos aí na sua casa, no seu estabelecimento, fazendo aquela festa maravilhosa e fazendo você vender bastante. A partir de agora começa e começa muito bem desse passeiraço novo. Novo passeiro no nosso programa, a partir de agora, acompanha aí, tem Pedragom Chevrolet. É isso mesmo, pessoal. Passeiro novo, cliente novo a partir de agora. Entre os clientes seletos do nosso programa está Pedragom Chevrolet. E nós estamos aqui pra acompanhar de perto as novidades, as promoções e com certeza os melhores veículos do mundo aqui. E com o melhor preço de Manaus, na melhor revenda Chevrolet do Brasil. Prepare-se, porque a partir de agora, novos e seminovos invadem a sua tela. Vem comigo, simbora! Viu só, gente? Quanto carro bacana, lógico. Se começar o seu mês de junho com o pé direito, festas juninas com certeza com um carro novo é muito melhor. E pessoal, pra falar mais ainda sobre preço baixo e novidade, eu tenho prazerzão de falar com o cara que manda. É isso mesmo, pessoal. Falar com o Theo, que é nosso diretor de usados. Theo, tudo bem? Que prazer em te rever, rapaz. E aí, Matheus, tudo bem, cara? Quase o tempo aí. Pois é, rapaz. Olha, pessoal, eu conheço o Theo desde 1800 e alguma coisa. O Brasil já estava na independência ali ainda e tal. Mas vai começando a colonizar. Exatamente. Na época dos bandeirantes ainda. Então, gente, vamos lá. Pedragom hoje, falando de mão na marca da GM, é o maior grupo do Brasil em volume de vendas. E na região norte, que é especificamente em Manaus, somos os maiores. Mas, portanto, os semi-novos, nós trabalhamos hoje com mais de 100 veículos à sua disposição pra escolher. Então, vem pra cá que, com certeza, nós vamos ter o modelo que você deseja. Ou até que você não sabe que deseja, vamos ter pra lhe oferecer. E a entrada, nós parcelamos em até 10 vezes sem juros. Show de bola, pessoal. Aqui tem um show de ofertas no clima da Copa. Tá chegando a Copa, não é? Eu tenho certeza absoluta que aquele carro que você sempre sonhou. Quantas portas tem o seu sonho? Qual é a cor do seu sonho, hein? Ah, eu já sei. Você vai encontrar aqui, então, com o Theo. Theo, além de você, nós temos aqui também o nosso gerentaço de semi-novos, né? Tem aqui o meu braço direito, o Fábio. É o gerente de semi-novos, responsável pela venda no Showroom. Super, super interessado pela sua visita aqui. Venha com a gente, me procure, procure ele. Ele é o homem que vai ajudar você a realizar seu sonho. Fábio, me diz uma coisa. Além de atendimento, vocês têm um mix incrível de produtos, não é isso? Nós temos todas as marcas de veículos. E temos carros também a partir do ano de 2010 até 2018. Inclusive, carro 2018 com quilometragem com 2.000 km rodada, que é um cruze que nós temos aí. E é isso, cara? Sério? Sério. Ou seja, meu amigo, semi-novos com o cara de novo, né? É um show de ofertas, é um bate-bola incrível aqui de ofertas pra você. Agora você gosta de preço baixo? Vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de preço baixo? Você gosta? Eu adoro preço baixo. Pessoal, vocês prepararam pra gente aqui preços incríveis, não é isso? Sensacional. Olha só essa oferta, Matheus, aqui pros nossos clientes. HB 20S 1.0 Comfort Plus, 2015-2015, com apenas 55 mil km rodado. Uau. Único dono, na cor preta. De R$ 39,900, acredite, R$ 36,900. Peraí, de R$ 39,900 por R$ 36,900, é isso? Apenas R$ 36,900. Uau. Ou você dá uma entrada mínima e pode pagar o restante em 48 parcelas de R$ 889,00 ou em até R$ 60,000 de R$ 77,2,00. Gente, é preço especial de verdade pra você. Qual é a sua desculpa agora? Não tem desculpa mais. Não, não tem desculpa mais. Gente, é um show. É uma goleada de ofertas aqui na Pedragão Chevrolet. Fábio, tem novidade por aí também, não tem? Eu tenho um ônibus também Active 2018, com 17 mil km rodado. Ele, de R$ 54,900, tá saindo por R$ 51,900, com uma entrada mínima. Peraí, 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 peraí. Eu já me empolguei. De R$ 54,900, você deu aí R$ 3 mil de desconto. Meu amigo, atenção, viu? Corre agora pra cá. Repete pra gente. De R$ 54,900 por? R$ 51,900. Opa. Com uma entrada mínima. E R$ 48,000 de R$ 1.219,00 ou R$ 60,000 de R$ 1.052,00. Fábio, e tem mais promoções, não tem? Tem muito mais promoções sim, Matheus. Nós temos um Cruze 2017-2018, com 1.4 turbo, com 1.100 km rodado, de R$ 89,900 por R$ 87,900, com uma entrada mínima de 20% de entrada. Peraí, de R$ 89,00 por R$ 87,00, é isso? De R$ 87,900, com 1.100 km rodado só. Uau! Com 20% de entrada, com saldo em R$ 48,00 de R$ 2.154,00 e R$ 60,00 de R$ 1.993,00. Isso com uma entrada mínima. Preço baixo de verdade mesmo, hein? Conforme a sua entrada, a sua entrada ser maior, o valor cai da parcela, viu? A parcela vai ficar mais baixo, né? Agora tem outra promoção, não tem? Ah, essa aqui é linda demais. Essa aqui é especial, um Ford Edge 2016, com 25.000 km rodado, de R$ 189,900 por R$ 169,900. Peraí, tem bônus de R$ 20,000, é isso? Bônus de R$ 20,000. Uau! Uma entrada mínima de 20% fica a 48 meses de R$ 4.800 e 60 meses de R$ 4.363,00. É um gol atrás de outro gol, gente. E com certeza, aqui você encontra, além desse festival, desse time incrível de ofertas, você encontra também o endereço certo, na avenida certa, com o telefone certo. Endereço, Pedragão? Avenida Torquato Tapajós, 1409, ao lado do colégio Denizar Rivail, em frente ao condomínio João Bosco. Vem aqui com a gente, Pedragão Chevrolet. Pode vir aqui. Pronto, telefone de contato pra gente, Theo. 3,652-4500. 3,652-4500. Pedragão Chevrolet, aqui no A que tem. Na Pedragão já começou a torcida pelo Hexa. Aqui tem goleada de oferta. Sabe por quê? Porque é a maior torcida pelo Brasil. Onde, galera? Na Pedragão! Muito bem, pessoal. Nesse sabadão, lógico, além de preço baixo, além de novidade, nós temos a sua audiência. Olha, muito obrigado pelo seu carinho especial, pela sua audiência. Sabe? É muito bom falar com você diretamente. Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que tá o seu carro, hein? Como é que tá o pneu do seu carro? Como é que tá o alinhamento, o balanceamento, hein? Fala pra mim. Tá estranho, né? Já sei, já sei. Então pronto, ó. Vou te dar uma dica especial pra você. Nós estamos aqui agora na mais nova loja do grupo Shopping dos Pneus Multimarcas. É isso mesmo. O Shopping dos Pneus Multimarcas com novidades incríveis. Novas lojas, duas novas lojas. E essa loja aqui é a mais nova loja. Preços baixos aqui na Djalma Batista, bem no Posto BR, pessoal. E, olha, com certeza, por ser uma nova loja, tem promoção exclusiva pra você. E o Elton, nosso executivo de vendas aqui da loja. O Elton, o cara que entende tudo de pneu, né? Tá bonitão, que nova camisa, tem promoção rolando. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Matheus? Boa tarde, seja bem-vindo à nossa nova loja aqui na Djalma Batista. É claro, nós temos promoção de inauguração pra você aqui na loja. Shopping dos pneus da Djalma Batista, nossa nova loja. Olha, eu sei que tem promoção de alinhamento e balanceamento. Como é que tá isso? Olha, nossa promoção de alinhamento e balanceamento sai a 70 reais pra você que tá precisando. Seu carro tá puxando, é aqui com a gente, entendeu? Esquerda ou direita? Tanto faz, é com a gente. A gente resolve pra você 70 reais pra você à vista, entendeu? Precinho especial pra você. Então, preço baixo de verdade é aqui. Atenção, para tudo, para tudo. Preço baixo de verdade, meu amigo. Alinhamento e balanceamento por 70 reais. Não, não é só uma roda não, né, Wendelton? São as quatro, né? Ele perguntou ali, ó. São as quatro rodas, né? São as quatro rodas, com certeza, Matheus. E pessoal, além disso, vem cá, vem cá, vem cá. Vou chamar você então, pra você correr pra cá, viu? Djalma Batista, são quatro lojas em Manaus, Cachoeirinha, lá no Parque 10, lá na rotatória ali da Feira do Produtor, não é verdade? E aqui na Djalma Batista, bem no Posto BR. Bacana demais aqui, né? Com certeza. Melhor localização de Manaus, né? Você que tá precisando, você que mora aqui nas Redondezas, você será muito bem-vindo aqui na loja, bem atendido. Nós temos promoções pra você de serviço, de pneu, entendeu? Você será muito bem-vindo aqui na nossa loja. Olha que bacana, olha quanto espaço, vem cá, olha quanto espaço. Olha lá, olha lá, olha lá, quanto espaço tem aqui. Agora falando em espaço, volta aqui, meu cinegrafista, porque é o seguinte, ó, esse cara aqui é espaçoso demais. Ele falou o seguinte, Matheus, eu tô espaçoso hoje. Eu vou dar desconto especial pra galera. Tem desconto hoje? Com certeza. Todos os nossos clientes que vieram aqui conosco vão ter desconto de serviço e de pneu. Eu tenho aqui várias marcas de pneus, entendeu? E várias medidas pra você que tá precisando de pneu. Seja ele 15, seja ele 14, seja ele 13, Matheus. Vamos começar então do 15, simbora? Vamos lá. Vamos começar do maior pro menor. Rapaz, você que tá precisando de pneu 15, nós temos aqui na promoção o pneu Lig Long, na medida 1,856015, pra você que tá precisando, hein? A vista, valor de 159 reais. 159 reais, preço imperdível. Dá em que carro esse pneu aqui? Olha, dá em alguns carros da Honda Civic, os modelos antigos, né? Aham, ponto. O ponto também dá esse pneu, entendeu? Boiagem. Alguns boiagem, modelos VW, entendeu? Com certeza esse pneu vai caber perfeitamente no seu carro. Repete o preço pra gente. 159, Matheus, preço imperdível. Preço de inauguração, simbora então, simbora, simbora. Atenção, roda 14. Roda 14. Pneu 1,856014. 125 reais, Matheus. Não, você tá brincando. 125 reais. Isso é preço diário 13 aí na concorrência? Com certeza. Só que nós trabalhamos com preço diferenciado pra você, nosso cliente, entendeu? Preço de inauguração, 125 reais. Aro 14, entendeu? Pessoal, aro 14 por 125 reais. Cá entre nós, a concorrência compra lá fora de 125 e vende aqui por 160, 145. Que eu tô sabendo já, viu? Não é isso? Com certeza, Matheus. É isso aí. Preço baixo, com certeza. Aqui, agora é o seguinte. Roda 13. Seu carro tem roda 13? O seu carro é um Celta. O seu carro, por exemplo, é um Agile. Roda 13, então simbora. Vem cá, vem cá, vem cá. Matheus, ouça só isso. 115 reais, Matheus. 115? 115 reais. 1,6570? 1,6570 e 1,7570. Olha que bacana. Precinho especial, hein? Preço especial. Preço diferenciado no mercado. Repete. 115 reais, Matheus. Meu amigo baixou mais ainda. Era 119 semana passada. Eu lembro muito bem. Agora tá 115. 115 reais é preço baixo de promoção. Isso no dinheiro, não é isso? No dinheiro. Isso no dinheiro. Matheus, mais um detalhe. Na compra de quatro pneus, você ganha na hora. Uma camisa exclusiva da Seleção Brasileira personalizada pra você torcer pra Seleção. Essa aqui que eu tô usando, ó. Olha que bacana. Camisa bonita, né, Matheus? Top show. Clima de Copa, clima de alegria, clima de preço baixo, com certeza. Como é que funciona? Na compra de quatro pneus, qualquer marca, você ganha na hora, na hora, ouça bem, na hora, uma camisa da Seleção Brasileira personalizada. É pra torcer essa camisa aqui bonitona. Olha só, olha que bacana. Que camisa show de bola. Shopping de pneus multimarcas do Clima de Copa pra você. Só pra refrisar os endereços, pessoal. Nós estamos lá na Cachoeirinha, ok? Ali na Borba e tal. O segundo endereço lá no Parque 10, não é isso? Na rotatória ali, né, exprodução? Na rotatória ali da Feira do Produtor. E aonde? Aqui na Shopping dos Pneus da Djalma Batista. Preço baixo, novidade, com certeza o melhor atendimento de Manaus. E aqui, Shopping dos Pneus Multimarcas. Shopping dos Pneus Multimarcas, parceiraço do nosso programa e parceiraço seu também, na hora de economizar de verdade. Pensou em pneus? Shopping dos Pneus Multimarcas, pessoal. São quatro lojas, quatro endereços. A rede está expandindo bastante pra você ter economia e, lógico, um super atendimento. Intervalo comercial rápido, faz uma farofa aí, prepara tudo por aí, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais economia. pra você, aqui no Aquitem.